Pessoal, sexta-feira Seis e dez da tarde Mais uma entreguinha sendo feita Essa vai Eles são aqui do Paraná, mas vai subir Pra Roraima, pessoal É longe pra dedé Olha aqui que maquinário Garotão, vinte e um aninho Tafaceiro, vão com Deus, gente Até mais, obrigado, hein Tafaceiro, olha que top Essa estrada, pessoal Fechada no Sufilme G5 Três mãos de pretinho No pneu Agora é só Sulerar e aproveitar o carro novo Bonita demais, né É isso aí, pessoal Mais uma semana concluída Concluída não, que tem sabadão Pra nós trabalharmos aí Que semana mágica Semana de sete carros num dia Semana de um monte de entrega Graças a Deus tudo fluindo muito bem Temos Estrada Rencha pronta Entrega novamente Temos Estrada Vulcano Temos um ator que amanhã Eu vou fazer um vídeo Que é Mosca Branca do Olho Azul Que não tem lugar nenhum E eu tenho uma aqui Pronta entrega pra vocês Beleza, pessoal? Grande abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau